Apesar de pouco se falar sobre, Star of the Giant é um anime realmente fundamental na história do anime, afinal em 68 ele trouxe mudanças profundas para a produção de animes. Naquela época não havia animes de esporte mais focados, muito menos de beisebol, ele ainda foi o primeiro a mostrar a entre aspas rota do espírito fervoroso, que valoriza o treinamento árduo e a dedicação extrema. Isso influenciou outros animes de esporte que vieram depois, e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, sobre como Star of the Giant foi uma série que trouxe muitas inovações para a produção de animes, tanto em termos de técnica quanto de narrativa, e teve com isso um grande impacto na indústria. Durante os anos 60, mais especificamente entre 64 e 67, a programação de animes para TV era basicamente resumida a aventuras e ficções científicas, voltadas principalmente para o público infantil. A popularidade de Astro Boy em 63, que deu pontapé inicial para os animes de TV, inaugurou uma era onde o estilo visual e narrativo dos animes era fortemente influenciado pelo trabalho de Osama Tezuka e seu estúdio como um todo, a Moshi Production. Então, muito por causa de Astro Boy, mas obviamente uma visão de mercado mais complexa do que isso, as primeiras séries de TV de anime eram em grande parte sobre temas de ficção científica e fantasia, diversas vezes com protagonista jovem em aventuras heróicas. Nessa época tivemos Kimba, o Leão Branco, outra obra de Tezuka, uma aventura fantástica clássica. Depois tivemos Sally The Witch, de 66, introduzindo o gênero de Mahou Shoujo, Garotas Mágicas, ampliando o público-alvo para incluir meninas, com histórias que combinavam elementos mágicos e situações cotidianas. E então tivemos um anime realmente importante na questão de animação, que foi o Somatsu-kun, de 66, sendo outro marco. Afinal, ele representou uma transição para a comédia que focava em situações de vida cotidiana, sem elementos fantásticos, começando assim a se criar uma diversidade temática nos animes. E então tivemos a chegada de Star of the Giants, que mudou drasticamente esse cenário. A série segue a história de Hoshi, filho de um ex-jogador de beisebol, cuja carreira foi drasticamente interrompida pela guerra. O seu pai coloca todas as suas esperanças e sonhos no seu filho, criando-o intensamente até que ele é recrutado por um dos times de beisebol mais importantes do Japão, os Giants. E colocado isso, o anime abordou temas como problemas econômicos e sociais, atraindo um público jovem e adulto. E grave essa informação, pois é muito importante. Mas acontece que Star of the Giants é considerado o primeiro verdadeiro anime de esporte, e que introduziu uma narrativa mais realista e emocional, centrada no esforço e na dedicação dos personagens. Temas que hoje são quase como a porta de entrada para o anime. No famoso livro Anime A History, de Jonathan Clements, que é boa parte da minha fonte de pesquisa para esse vídeo, ele coloca isso num termo específico, chamado Neketsu Konjoro Sen, ou em tradução livre, Rota do Espírito Fervoroso. Esse tal Rota do Espírito Fervoroso foi um termo usado pelo produtor Keisha Masaki para descrever Star of the Giant como o primeiro anime nesse subgênero, que enfatiza o espírito de luta e a perseverança dos personagens. Uma narrativa que valoriza a busca intensa pelo treinamento e a dedicação quase marcial dos personagens. E um ponto fundamental aqui é que isso aparentemente ressoou com o público japonês da época. Segundo o próprio Hayao Miyazaki, os japoneses da década de 60 se super identificavam com a história como uma metáfora para as dificuldades da reindustrialização do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Miyazaki observou que esse anime ressoou com o público da época, refletindo valores culturais de esforço contínuo e superação pessoal. Em outras palavras, o esforço contínuo e a determinação do personagem principal simbolizavam o espírito de superação e reconstrução que o país vivia naquela época. Então Star of the Giants destacou a importância do treinamento e da dedicação, elementos que passaram a ser centrais em muitos outros animes de esporte que vieram depois. Mas, na verdade, ele fez muito mais do que isso. Principalmente em questão de produção, afinal, ele foi um dos primeiros animes a utilizar técnicas de produção realmente inovadoras, como a xerografia. Sim, a técnica usada há sete anos antes, em 101 Dálmatas. Sendo uma técnica introduzida por UbiWorks na Disney em 59. Mas como era feito de fato? O UbiWorks modificou uma câmera Xerox para fotografar e imprimir diretamente as linhas de lápis dos animadores nas céus, que são as folhas de acetato usadas na animação, automatizando o processo de traçado e preservando mais os traços originais dos animadores. Isso acelerou a transição do desenho a lápis para céus, mas também manteve muitas das imperfeições dos esboços, muitas vezes ignorando a etapa de limpeza que era realizada durante o traçado para o celuloide. Essa técnica permitiu a redução e ampliação rápida das imagens, facilitando tarefas que antes eram demoradas. Um exemplo claro e famoso, e que eu já citei aqui, é o filme 101 Dálmatas, de 1961, onde a técnica foi usada para animar centenas de cães sem precisar desenhá-los individualmente, mas criando ciclos de animação e variando seus tamanhos e posições para dar a impressão de muitos cães diferentes. E embora ela tenha trazido uma aparência menos polida para os filmes, com linhas mais grossas e visíveis marcas de lápis, ele foi crucial para reduzir os custos de produção. Isso permitiu que a Disney continuasse a produzir filmes de animação com um orçamento mais controlado. No Japão, a técnica foi chamada de Machine Tracing, traçado por máquina, e foi ela que permitiu replicar o estilo de arte complexo e riscado dos mangás, como de Noburo Kawasaki, no anime de Star of the Giants. Em vez de simplesmente copiar imagens, a xerografia no Japão acabou por eliminar a necessidade de uma equipe de traçado, e que vale dizer, era composta principalmente por mulheres, o que acarretou numa indústria ainda mais dominada por homens. De qualquer forma, com o uso da xerografia eliminando toda uma equipe de traçado, isso permitiu que os desenhos dos animadores fossem transferidos diretamente para o acetato, com ainda mais precisão e menos interferências. Essa mudança favoreceu a expressão individual dos animadores, permitindo maior diversidade visual e possibilitando o uso de pinturas e linhas mais complexas nas animações. Como vemos nessa cena aqui de Star of the Giant, a xerografia resultou em desenhos mais ásperos e orgânicos, contrastando com o estilo mais simples das animações anteriores. Em outras palavras, isso significa que os desenhos mantinham a textura e as imperfeições naturais do traço à mão, diferentemente do traçado manual, que suavizava e uniformizava os desenhos. É um estilo mais brutal e natural. E claro, como era de se esperar, a técnica também incentivou uma maior experimentação visual, como o uso de cenas de ação exageradas e fundos abstratos, principalmente nos episódios em que Shinguaraki trabalhou. Sua veia mais imaginativa e fora da caixa, encontrou no anime um território para testar ideias visuais únicas, além de, claro, ele sempre ter tido linhas mais densas e complexas, o que naturalmente se encaixa com uma luva na xerografia. E nesse sentido, muitas das inovações visuais e tecnológicas foram atribuídas ao seu diretor, Kadao Nagahama, que liderou uma equipe de storyboarders realmente talentosos, incluindo Toshiyuki Tomino, Hiroshi Saito e Satoshi Dezaki. Sob a direção de Nagahama, a série utilizou diversas técnicas inovadoras, como o uso de cenas reais da Segunda Guerra Mundial nos fundos de uma cena no primeiro episódio e a criação de fundos abstratos durante as cenas de partidas. E lembrando que estamos falando de um anime de 68, então não existia nada parecido em animes para TV como o que Star of the Giant estava fazendo. Até mesmo esses fundos abstratos seriam técnicas que seriam adotadas posteriormente por diretores renomados como Zamo Dezaki e Yoshiyuki Tomino. Mas um fato importante aqui é saber que Star of the Giant contava com uma equipe única em todos os sentidos. E isso até mesmo nos seus roteiristas, que também foram fundamentais na revolução que o anime causou. Como quase todo anime da época, Star of the Giants era uma adaptação de mangá, mas a equipe de produção da Tokyo Movie logo enfrentou um problema inédito. O anime estava começando a alcançar o mangá. Isso não havia sido um problema até então, porque a maioria dos mangás adaptados eram histórias episódicas e abertas. Mas dessa vez havia uma trama contínua. E é aí que entre os roteiristas Seji Matsuoka e Mamoru Sasaki, que começaram a se cansar de ter que adaptar o mangá fielmente e dividir cada episódio em uma estrutura de três atos. Eles queriam ser mais originais, não só visualmente, mas também no roteiro. E a consequência foi inesperada. O produtor Keishi Yamazaki, aquele que tinha criado o termo Rota do Espírito Fervoroso, foi ele que substituiu os dois roteiristas por Haroya Yamazaki, que transformou o anime e acabou criando alguns dos episódios mais inovadores da história do anime. Ele fez episódios que exploravam diversas posições de câmera e perspectiva, incluindo monólogos internos. Em outro momento eu posso até pegar e analisar esse episódio aqui no canal. Mas de toda forma, isso tudo pode fazer parecer que a importância de Star of the Giants foi mais artística que comercial, mas lembra quando eu falei sobre como os temas do anime ressoaram no Japão do pós-guerra? Então, o anime foi de fato importante também por atrair não só crianças, mas também adolescentes e adultos. Isso fica claro pelo patrocínio que houve do time de baseball Yomiro Giants e de uma empresa de bebidas energéticas. O foco no drama de personagens, em cenários realistas e contemporâneos, e em atrair adultos, foi uma mudança artística que já havia começado há quase mais de 10 anos atrás, nos anos 50, com o movimento Gekigá dos mangás, iniciado por Yoshihiro Tatsumi e outros artistas. Tatsumi queria mostrar o entre aspas Japão real, falando sobre pobreza, alcoolismo, doença e tudo mais. E Star of the Giants abordava todos esses temas, e por isso alguns críticos o chamaram de o primeiro anime Gekigá. Apesar disso, muitos dizem que Star of the Giants não foi o primeiro anime para adultos. E sem contar que Gekigá também não era só uma mudança de temas, mas também de estilo. Mas como vimos, Star of the Giants inovou em várias frentes, mesmo os designs dos personagens, feitos pelo grande Taikichiro Kusubi, eram mais realistas e maduros do que os rostos redondos e alegres tão comuns nos animes infantis. Então não tem como não dizer que Star of the Giants foi uma verdadeira revolução, um anime que influenciou a produção de animes como um todo. Enquanto Astro Boy estabeleceu as bases para o anime como conhecemos hoje, foi Star of the Giants que construiu sobre essas bases e definiu o anime como um tipo distinto de narrativa audiovisual. E como era de se esperar, muitos animes depois tentaram copiar o sucesso de Star of the Giants. Em 69, teve o incrível Tiger Mask, outro drama com foco na luta livre e profissional, que mostrou algum dos melhores trabalhos do lendário animador Keishiro Kimura. E dois meses depois, a Tokyo Movie lançou outro anime de esporte, desta vez voltado para meninas, a Tech No. 1, sobre um time de vôlei feminino. Tanto Star of the Giants quanto a Tech No. 1 inspiraram grandes obras de Osama Dezaki, como a Chita no Joe e Ane for the Ace. Com essas duas séries, o anime de TV produziu suas primeiras obras imortais. Com elas, o meio tornou-se uma indústria ampla e produtiva, o suficiente para dar origem a gênios artísticos e não apenas entretenimento para crianças. Mas é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos mais históricos falando sobre os primórdios dos animes para TV são sempre os que eu mais gosto, porque é sempre uma teia de referências e ideias. De repente, você está falando sobre um diretor X e esbarra com uma influência do diretor Y e por aí vai. O anime é um meio relativamente pequeno no sentido de localização e conexões. Afinal, estamos falando de um país apenas, mas também é uma forma de arte muito nova. Então, tudo está bastante conectado. Artistas que inspiraram uma geração futura, trabalham uns com os outros ou tem a chance de trocar experiências entre si, se tornando um território de pesquisa muito interessante. E se você quiser que eu continue produzindo vídeos como esse, você pode me apoiar no Catarse. E tem diversas categorias por lá, cada uma com uma recompensa diferente. Por exemplo, newsletters semanais com os filmes, animes e livros que eu li naquela semana, além de vídeos extras. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição. Mas no mais é isso, agora vão estar aparecendo em tela mais dois vídeos. O da esquerda é sobre um animador incrível e sua cena no filme de Lupin. E o da direita é o meu último vídeo, que você também pode gostar. Então é isso, obrigado novamente por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho